Música Tá bom Amém, eu vou louvar o louvor aqui, irmão Se Deus me deu E aí, falando de glória para vocês Eu usei muito Esse louvor eu usei muito Nas viagens aí que eu fiz Pra Londres, em vários lugares Aí ele é inglês Mas fala assim que Jesus Quer estar conosco Que a gente quer estar com Jesus todos os dias Adorá-lo, buscá-lo Pra onde o Senhor nos vive Música E aí, falando de glória para vocês E aí, falando de glória para vocês Jesus 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 For a vida Yeah Jesus 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 For a vida Jesus Jesus Cristo Eu te amo Todo dia Eu quero estar contigo Para tu Sempre Te adorar O Senhor Que eu preciso O Senhor É meu Pai Sou O Senhor Senhor Jesus Senhor Jesus 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 Eu te amarei Para sempre Jesus Eu te amarei Eu te amarei Para sempre Jesus Jesus Eu te amo Tu és meu Senhor Jesus Te adorarei First First Sempre Jesus Christ Eu te amo For a vida Ever Jesus Meu Senhor Meu Senhor Eu te amo Eu te amo Jesus Tu és para mim Jesus Christ, I love you I need you, everything you need I need you, Jesus Christ You are for me, Jesus Jesus, Jesus, Jesus I love you forever, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, I need you Forever living, Jesus I need you, I love you